Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Vitamed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se Ivisari, hospital de olhos, sua visão levada a sério Agora o Dr. Cláudio vai falar sobre blefarite, bom dia Dr. Cláudio Olá, bom dia, nós vamos falar hoje sobre blefarite Blefarite corresponde a um processo inflamatório da pálpebra Blefaro significa pálpebra Há uma região onde apresentam os cílios, bem na base dos cílios apresentam-se células E ali se apresentam bactérias também, bactérias normais da nossa flora Com o pó, a poeira, o vento, o calor, a maquiagem Os produtos químicos que nós usamos em casa, como o shampoo, o sabonete Isso irrita essa base da pálpebra e cria-se uma blefarite Um processo inflamatório A blefarite é comum em pacientes brancos Que moram em regiões que tem muito sol Então é normal, ou seja, perdão É comum você observar pacientes brancos que apresentam aquelas cascas Como se estivesse tirando caspa dos cílios Isso é uma blefarite E o que faz com a blefarite? Tem que se limpar, tem que tirar esse incômodo Usar shampoo infantil, que é aquele que não arde o olho para lavar os olhos Pelo menos umas duas, três vezes ao dia Usar antisséptico palpebral, você tem vários antissépticos que você pode comprar na farmácia Que você passa no olho para tirar as impurezas e a sujeira E em casos mais graves, usar pomadas necessárias ou indicadas pelo oftalmologista para esse tratamento Então, na realidade, blefarite nada mais é que um processo inflamatório da pálpebra E o que tem que fazer? Tratar Doutor, mas se tratar isso sara, normalmente não Normalmente o paciente mantém essa blefarite por muito tempo A gente tem um controle Usando o shampoo, usando o antisséptico, usando pomadas E tentando controlar esse processo inflamatório e às vezes o processo infeccioso também Nada grave, tem que se ter uma boa higiene Obrigado, bom dia Obrigado, bom dia